Por que o Papa quis escolher São José para ser o patrono desse ano? Primeiro, por motivo celebrativo. Há 150 anos foi proclamado São José como patrono universal da Igreja. Mas não apenas por motivo devocional, o Papa quer que esse ano seja ano de São José. É para que nós procuremos aprofundar o nosso conhecimento do papel importantíssimo deste homem, nosso irmão, judeu, hebreu, na história da salvação. Ele foi escolhido para ser o esposo virginal de Maria e o pai nutrício de Jesus. A sua missão não é simples, é muito profunda e muito importante.